A segunda festa do milho será realizada neste sábado em Divinópolis a partir das 7 horas da noite. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Seniro Romeu de Souza, um dos organizadores. Seniro, conta pra gente o que tem nessa festa do milho. A festa do milho é o segundo evento, primeiro foi um sucesso, na segunda agora nós estamos também contando que vai ser um sucesso. É a pamonha, é o mingau, é o milho verde, é o caldo de cana, é as brincadeiras, sorteio também que vai ser realizado também no local, na parte da noite. Sim, e também tem muita música, né? Muita música, vários cantores gostam, estará apresentando também nesse dia e deixando convite pra toda a população ali, moradores do bairro Sagrada Família e adjacência ali, que deseja participar e ver o que é a festa do milho. E onde vai ser exatamente no bairro Sagrada Família? É na rua Alziro Fonseca, 671, esquina com a rua Buenos Aires. É aberto ao público, então? É aberto ao público, entrada é franca. Ok, muito obrigada pelas informações, então está todo mundo convidado. É neste sábado, a partir das 7 horas da noite, no bairro Sagrada Família. Nayara Lopes para a TV Candidés.